Na canja de hoje, uma moça tão bonitinha que tá aqui, Mônica Tomasi. E aí, gracinha. Tá bem? Tudo bom? Tudo bem? Senta. Gente, eu adorei essa roupinha assim, ó. Gostei de sapatinho branco, meia folha. Parece que tá indo pro colégio agora, Mônica. Mais ou menos. Em que ano você tá? Na segunda série. Tá na segunda? Lançando meu primeiro disco. É, já? É. Eu tô na primeira série ainda, repeti oito vezes. É, eu te encontrei lá. Te encontrei no colégio. É, eu vi. Cadê o seu? Isso aqui que é o disco? Sim, o disco. Olha que bonita, olha só. Mônica Tomasi. Na verdade, é o meu segundo CD. Por isso é que chama primeiro. Por isso. Eu não vim triste. Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis me dar Não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você Não serve pra mim Não serve pra mim Pode ser que alguém me queira dar um grande amor Quero que você seja feliz com outro alguém Mas eu não quero mais seu amor Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém Você Não serve pra mim 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho